Oi gente, aqui é a Mi do blog Recantos da Mi.com e hoje eu trago pra vocês a segunda caixinha de correio do blog. Eu vou mostrar hoje pra vocês os livros que eu recebi em outubro. Por enquanto chegaram cinco livros, mas ainda estou esperando alguns livros que eu ganhei em promoções, tá? O primeiro livro que chegou, que foi uma grande surpresa pra mim, foi esse aqui. A Casa das Marés, da Jojo Mois. Publicada no Brasil pela Bertrand Brasil. A gente dá pra ver direitinho. Esse livro eu não esperava por ele, tá? Eu não imaginava, não ganhei nenhuma promoção. Eu ganhei de uma querida amiga e leitora do blog, que é a Andressa. Ela é do blog Livros e Tudo Que Há de Bom. E eu simplesmente um dia fui lá na portaria, perguntei se tinha chegado alguma coisa. E quando eu olhei e pensei, da Andressa? Mas eu não estou esperando nada. E eu abri e tinha um bilhetinho dentro, escrito, Eu encontrei na Bienal e na hora lembrei de você. Espero que goste, Drei Leal. Porque a Drei sabe que eu sou fã da Jojo. Principalmente depois que eu li o livro Como Era Antes de Você, publicado pela Intrinsca, que é simplesmente apaixonante. Se alguém não leu, leia, porque é muito bom. E tem resenha dele lá no blog. E eu gostei muito, fiquei muito feliz. Obrigada, Drei. E eu falei Drei agora. Haha, não Drei. Mas eu penso Drei, tá? O livro é bem grosso. Bem grosso, meio assustador de ler. Ele tem quase 500 páginas. As páginas são brancas, com o faz que eu não estou mais acostumada, porque todos que eu tenho lido são páginas amarelas, né? Mas aparenta ser bem legal. Ele tem bastante indicações de prêmios, se não me engano. Eu não sei se foi o primeiro romance dela. Diz que ele foi o romance do ano, RNA, de 2003. Mas não foi o primeiro dela, não. Fiquei super curiosa pra ler. Segundo livro pra mim que chegou em outubro foi Vovó Vigarista. Eu acho que vocês devem ter visto que rolou uma promoção dele no blog de Dia das Crianças. Ele é da editora Intrínseca. Foi publicado pela editora Intrínseca. É do autor David Williams. Inclusive, a Intrínseca acabou de lançar o segundo livro do autor, chamado Rato Burger, que eu também estou louca pra ler. São livros infantis, infantos juvenis, digamos assim. Tem resenha dele no blog, tá, gente? Tanto em vídeo quanto em texto. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links pra vocês verem. Mas eu ainda não tinha mostrado, porque na resenha em vídeo eu tava sem o livro. Então eu não tinha mostrado pra vocês o livro. Ele é lindo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver que ele é todo cheio de brilhos. Essas partes aqui são meio em relevo. Eu adoro essa capa, que é aquela capa mais fosca. Aqui também tem letras douradas. Ele é todo cheio de ilustrações. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem umas ilustrações. São umas ilustrações bem fofinhas. As páginas amarelas. As letras são bem grandes, então principalmente as crianças vão ter bastante facilidade pra ler. E a história é linda, tá? Super recomendo pra vocês. Tem resenha lá no blog, não esqueçam. Depois chegou pra mim o primeiro volume da série Crossfire, toda sua. Esse livro eu ganhei naquela promoção, acho que é Hot, promoção Romance Apimentado, se não me engano, do blog Every Little Book. Eles tinham feito um kit, que era o Toda Sua e o Profundamente Sua. O Profundamente Sua chegou antes pra mim, junto com outro livro que eu ganhei. Acho que eu já mostrei pra vocês na outra caixinha de correio, até não tá aqui o livro. E faltava chegar o Toda Sua, que era uma outra blogueira que mandou. E chegou, falta ainda ler, porque eu nunca li a série Crossfire. Falta também o Para Sempre Sua, né, que é o terceiro livro, se não me engano. O quarto livro, em breve, acho que já vai ser lançado nos Estados Unidos. Tem notícias sobre ele lá no blog também, já saiu o título dele. E se não me engano, não sei, acho que já tem a sinopse. Acho que tá lá no blog, eu não me recordo agora. Peço pra que vocês deem uma olhada, vou deixar o link aí na descrição também. Depois, chegou Dias de Sangue e Estrelas, da Laine Taylor, que é o segundo volume do livro Feita de Fumaça e Osso. É uma trilogia, um romance sobrenatural sobre anjos e demônios. Então, anjos e quimeras, serafins e quimeras. Eu já li o Feita de Fumaça e Osso, tem resenha lá no blog também, vou deixar na descrição aqui embaixo. Esse é o segundo volume, eu já comecei a ler, eu tô gostando bastante, mas eu ainda tô bem no início, depois eu faço resenha pra vocês. A capa é sensacional, é maravilhosa. E eu sei que tem muita gente que já comprou esses livros só pela capa. É realmente deslumbrante, intrínseca, até te parabéns. A diagramação é bem simples, as folhas são amarelas. O segundo livro tem aproximadamente 441 páginas. Acho que eu vou demorar ainda um pouquinho pra ler, porque ele é meio grossinho e eu tô tendo pouco tempo pra ler. Mas, vai a dica pra vocês, espero colocar resenha em breve pra vocês no blog. E o último livro que chegou por enquanto, que eu fiquei muito feliz, foi Depois dos 15, da blogueira Bruna Vieira. Esse livro é um livro muito especial, porque assim, faz tempo que eu queria ler algum livro da Bruna. E eu não tive a oportunidade de conhecê-la na Bienal, porque no dia que eu fui ela não estava lá. E eu queria muito poder pegar um autógrafo dela e conhecer ela. E quando eu fui na Bienal, eu fiz um bate-papo ao vivo, que tá até o vídeo aqui no canal, contando mais ou menos a minha experiência, como foi, as pessoas que eu conheci, etc. E uma amiga minha, a Luana, ela viu o bate-papo e ela me avisou que ia ter na cidade dela uma sessão de autógrafos com a Bruna. Perguntou se eu não queria, por acaso, um autógrafo da Bruna. Eu falei, ai, por favor, autografa pra mim, leva, sei lá, o marcador, pede pra ela autografar no marcador, que seja, não tem problema. E a Lu fez uma grande surpresa pra mim, porque ela não só foi na sessão de lançamento, como ela comprou o livro pra mim e autografou, ou seja, aqui está o autógrafo da Bruna Vieira para mim. E hoje chegou, hoje, dia 29 de outubro, chegou o livro que a Lu me mandou de presente. Então, Lu, te agradeço imensamente por esse presente, por ter dado o livro pra mim de presente, e principalmente por ter conseguido o autógrafo da Bruna Vieira para mim. Espero ler esse livro em breve. Ele é o primeiro livro da Bruna, a Bruna agora recentemente lançou um outro, que é De Volta aos 15, se não me engano. Eu achei interessante porque esse livro, ele é da editora Gutenberg, e ele tem uma folha super grossa. É bem diferente, assim, ele é pequenininho, mas ele é duro por causa dessas folhas bem grossas. E aqui no meio tem umas fotos da Bruna, pra quem não conhece, eu achei impossível não conhecer a Bruna, ela é blogueira de moda. Tem umas fotos aqui da Bruna no meio, umas fotos bem bonitas. Eu gosto bastante do blog dela, das coisas que ela coloca lá. E aqui atrás ela fez um playlist bem interessante, sugerindo algumas músicas para ouvir enquanto se lê o livro dela. Bom, essa é a caixinha de correio de hoje, foram cinco livros, então, que chegaram. O Vovó Vigarista já tem resenha no blog, o Dias de Sangue Estrela eu estou lendo, o Toda Sua eu não pretendo ler por enquanto, porque como vão ser cinco livros, talvez eu espere a série Crossfire terminar pra ler. A Casa das Marés, e depois dos 15, que eu ainda quero ler o outro livro da Bruna. Mas ainda falta chegar A Menina que Semeava, que eu ganhei de um blog, também de uma promoção, e falta ainda chegar aquele livro da editora Dark Sides, que eu ganhei do Scooby numa promoção. E eu acho que é isso, que assim que eu terminar de ler Dias de Sangue Estrelas, eu vou solicitar mais um livro da Intrinsca, e eu acho que eu vou solicitar aquele Destruz de Diário, que eu achei muito divertido, da Carrie Smith. Tem uma observação lá, um post que eu fiz sobre ele no blog, depois vocês deem uma olhada. Mas tem tantos livros pra ler, tantos livros, que eu fico perdida cada vez que eu termino um pra ler outro. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se tiverem gostado não esqueçam de dar um gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar, de ajudar na divulgação. Deixem um comentário aí no vídeo pra mim ou no blog, quem estiver vendo no blog, que eu adoro ver os comentários de vocês, me digam se vocês já leram alguns desses livros, se vocês estão na expectativa, se vocês gostariam de ler. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, fiquem à vontade. Não esqueçam de se inscrever no canal, quem não estiver inscrito. Um beijão pra vocês e até a próxima caixinha de correio.